Necessitados nós estamos Desesperados por Tua presença Por Tua presença Necessitados nós estamos Desesperados por Tua presença Por Tua presença Aviva-nos, 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 Senhor Transforma-nos, 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 Senhor Aviva-nos, 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 Senhor Transforma-nos, 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 Senhor Então vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Necessitados nós estamos Desesperados por Tua presença Por Tua presença Necessitados nós estamos Desesperados por Tua presença Por Tua presença Aviva-nos, 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 Senhor Transforma-nos, 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 Senhor Transforma-nos, 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 Senhor Então vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama, Senhor Da Tua glória Da Tua glória Faz de novo Faz de um jeito Novo Deus Revela a Tua glória Revela a Tua glória Revela a Tua glória Perdi Faz de novo Faz de um jeito Novo Deus Revela a Tua glória Revela a Tua glória Aqui Você pode cantar, vamos Faz de novo Faz de novo Faz de um jeito Novo Deus Revela a Tua glória Revela a Tua glória Revela a Tua glória Então vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória A glória do Senhor já está sendo derramada aqui A glória do Senhor já está sendo derramada aqui Derrama a Sua glória, Senhor Sobre o Brasil, sobre todas as nações Derrama a Sua glória, Senhor O Brasil não foi chamado apenas para ver o avivamento acontecendo em outras nações O Brasil foi chamado para ver de perto O Brasil foi chamado para viver o verdadeiro avivamento Ei, você não foi chamado apenas para ser mais um detectador Não, não, Deus te chama para participação Deus te chama para perto Então será que você pode erguer as Suas mãos E dizer, vem Espírito Santo Vem com Tua glória sobre o Brasil Vem com Tua glória Vem com Tua glória sobre a igreja brasileira, Espírito Santo Vem com Tua glória Erga as Suas mãos, erga as Suas mãos e peça Vamos Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Vem, enche-nos de Ti Vem, queremos Te sentir Vem, derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Aleluia! 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 Obrigado.